eu não queria falar nada tá bom era suspense mas já vazou então já que me avasou eu vou mostrar pra vocês a nossa nova aquisição em balneário camboriú sejam bem-vindos à nossa nova casa da esquerda para lá é só do melanina aí aqui na direita aqui ó é onde eu vou fazer nossa nossa escritório de tal vídeo e ali é a suíte já o lado de lá é a suíte e a sala de estar na sala de gostar entendeu rapaziadinha tudo bem com vocês para quem não me conhece meu nome é Luan sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal passa busão passa passa faz barulho mesmo faz barulho buzina para mim que eu quero é fazer barulho hoje eu tô feliz hoje nada minha bala meu bem porque meu bem porque nós vamos aqui ó no vídeo de hoje a gente vai visitar o parque do dinossauro fala 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 a gente já foi no oceânico aquário se você não assistiu o vídeo vai lá assistir a gente já foi no clássico e cachorro se você não assistiu o vídeo meu bem o que é que a pessoa tem que fazer vai lá assistir por então já vai deixar o seu like no canal estamos umas 70 mil inscritos é nós estamos de boa para a buzina meu filho nada tá buzinada quais são suas expectativas para o parque do dinossauro falei eu não sei o que esperar porque eu não pesquisei eu não vi como é eu não sei de nada só sempre foi e foi mano olha o tamanho olha o tamanho desse bicho em cima mesmo aí tá pega já tem outro bichão aqui já esse mexe olha meu bem mexendo os bracinhos meu bem esse daí esse daí olha o que tem aqui na entrada meu irmão esqueletos é um fóssil ó então toma tem um nemo ah não mentira olha gente que da hora velho tem a peixe palhaço o peixe palhaço e adora aqui junto nossa pra mim é muito louco ver isso daqui porque eu só vi no filme mano eu só vi no filme tá ligado mas aqui ó toque no couro de um animal pré-histórico experiência sensorial tá aí o dia velho o meu bem tô vendo como é que é eu tô tendo a experiência sensorial aí ó já na entrada tá mal então aí tem uns negócios na parede aqui eu também bonito tá lá olá tudo bem tudo bom aí passou um obrigado bom passeio pelo que eu tô entendendo são alguns fósseis entendeu de alguns animais pré-históricos os dinossauros mais mais antigos já descobertos são brasileiros o ovo de avestruz e ovo de adrossauro aí ó o tamanho do dentinho da criança né gente não está num lugar aqui que é um tipo um cinema tá ligado ó e eu achei doideira velho ele é meio que se mexe junto com o que tá acontecendo lá tá ligado olha velho ele tá sobrando banco mano olha eita pega nós vamos viajar no tempo agora olha 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 ó ele vai vocês estão prontos oi 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 vamos nessa vamos lá meu bem agora a nossa aventura começa lá ó meu bem gostei gostei dessa você gostei gostei não tá esquecendo nada tá não aí ó agora vamos começar a aventura aqui para a esquerda aqui ó eita pega nós sai de dentro de uma pedra vai para você aonde o meu bem o que a gente tá ah tá aí tem isso tudo para gente andar meu Deus vamos nessa né olha aqui o tal do saci sal já se saura eu já sei aí ó já se o saci aí ó herbívoro esse tá legal é que eles são eu acredito né que seja em tamanho real né eu acredito que seja aqui ó aqui ó aqui ó um aqui ó lá ó parece um jacaré esse aí tem mais um aí ó que o bicho tá se mexendo esse parece maiorzinho já mesmo bem olha esse aqui é ouro é ouro é hora rápido é o rápido aí tem uns aqui olha ali olha aqui tem um herreira ao herreira aí ó fala herreira o pai herreira saura aí ó e não vai andando e os bichos vão vão aparecendo aqui só o que tem aqui ó essa visão daqui ó a visão daqui dá para ver quase que tudo aqui né meu bem olha velho é gigante aqui em macro colo macro colo é aquele lá é o bichão e aí é coisa demais por eu tô animado animado aqui ó vamos ver esse esse bicho aqui eu já vi no filme já acho que foi no do jurássico parque mesmo lá olha aqui meu bem oi a véi monolofossauro oi a véi esse mano ei é real pô vocês que tiver oportunidade de vim mano vem porque vale vale a pena velho olha outro mais um ali né vale a pena fala meu bem tô bem olha o que tem ali tá comendo meu bem o tamanho do bicho olha o tamanho tá pegar esse aqui é bonitão também tá alossauro oi eles são bem pertinho né olha o tamanho desse bicho olha isso vai olha isso véi eu tô de cara mano eu tô de cara aqui é muito mano e ele tá direito na árvore né é o romei saúro aqui ó origem China alimentação herbívoro por favor não toque nos dino pô é quase impossível pô tu não tocar no dinheiro aí meu Deus que susto cara olha ele mexe o rabo lá meu irmão esse é isso daqui é da hora e olha esse daqui gente ele é bem parecido com aquele outro lá ó grandão mas é diferente tá esse daqui é outra espécie eu acho olha o tamanho do bicho velho ah é esse aqui é o brachiosauro branco eu só sei lá como é que chama esse aqui é o bichão mesmo velho ele é o mais comum mas como não é o mais famoso eu acho esse daqui eu tô ligado e tá porra véi mano que bagulho bonito ou aqui ó daqui dá para ver todo o parque mano todo o parque velho bagulho bonito esse aqui é outro alossauro aqui ó já a gente já tinha visto ali atrás aí ó quem trouxauro esse daqui da África esse que eu também já vi nos filmes é bonitão esse meu bem olha esse bicho aqui velho eu tô de cara e é porque eu tenho 22 anos imagina uma criança vendo isso daqui cara acho que ela nem dorme no dia ela passar a semana todinha falando esses bichos aqui olha aqui ó é estegossauro aqui o feiozão aqui ó esse daqui tem no filme certeza que eu já vi aí ó de xilofossauro o nome desse olha aí bichão aí gente olha aqui o bichão como é que as patinhas ó só não só na patinha só na patinha esse aqui é o cerotossauro tá aí ó América do Norte Europa carnívoro setecentos quilos olha esse bicho mano Oi aqui tá de parabéns o parque viu vou te falar ambientação paisagismo mano bagulho como eu tô falando para vocês aí vale a pena vir mano você que vem balneário e não vem aqui vai tá perdendo tá perdendo papo reto olha só que legal velho a escavação olha aí olha aí que legal tudo bom querido boa tarde caramba aí ó tudo que tem para escavação aí ó aí ó pode escavar meu bem será que não vai achar um será que acham aí aí tu já tá achando pô toma deixa eu mexo aqui ó aqui 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 eu tô acho eu acho que eu achei um sei lá parece um negócio de de peixe tá ligado é um peixe mesmo acertei tá aí ó então toma eu acho que é um peixe né tô aí ó acertei pelo menos isso aí ó 100 milhões de anos aí ó é um do lado do outro aqui ó vamos continuar o passeio obrigado querido ou aqui é pronto anda pronto olha um bicho diferente cara olha tem um lagozinho aqui ó bonito hein aqui é como é antigamente né ó como era que já aqui é como tá atualmente na verdade né ou não nesse período já tinha ocorrido a separação do continente ó a divisão da pangéia e separou tudo dois pontos Guiangossauro nove metros o bichão Eita falou falou comigo aí calma querido calma aqui esse daqui também é com esse que eu também conheço esse é cara a cabeça dele olha o para para saurolo mesmo é bicho por cima aqui ó galinha 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 o barulho parece da galinha né é uma galinha todinha mesmo bicho ó esse daqui também já vi mano o cheiro das flores velho tá cheirosão aqui é porque você não consegue Opa tudo bom mano e o bagulho é muito real velho gente esse daqui é lindo velho muito lindo e grande para caramba esse daí viu 15 metros tá dizendo que aqui ó xixi a maia aí ó tô cuidando do filhotinho tá ligado é maior que um tubarão aqui ó tá aqui o tubarãozinho e o bicho o tamanho dele aí baryonyx 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 sei lá anquilosauro tá aí ele aí o tamanho do bicho tudo agora vai fazer aqui um atal da mineração ela vai pegar uma sacolinha com areia e e tal os negócios e aí vai passar aqui por esse e enfim por esse negócio aqui e aí vai sair só as pedrinhas aí vai colocando areia de pouquinho pouquinho aí ó ó meu Deus aí ó até achar as pedra aí ó não não aí eu aí não e tem esse risco de pegar o saco só com areia a tá só se imagina momento você é a primeira mamãe aí ó agora eu vi agora eu já vi aí ó são bonitas em são bonitas em e aí ó aí agora tem que pegar agora aí ó e aí é bonita mesmo as pedrinhas tá então toma essa experiência da mineração e a gente vou ficando por aqui acabei dividindo o vídeo em duas partes amanhã sai a segunda para vocês assistirem tudo com tranquilidade e calma tá bom gravei bastante coisa tem muita coisa ainda para acontecer vai deixando seu like se inscrevendo no canal se você não for inscrito você gostou do vídeo comenta aqui qual a melhor parte do vídeo que qual foi o dinossauro que você gostou mais o nome do dinossauro que você achou mais estranho tamo junto até amanhã e é nóis valeu o 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